Se sentiu o poder de Xabando quando pegou a chave, ele tá na sua mente agora? Não, ele me deixou quando Domingues pegou a chave. Podemos passar por aqui. Me dá uma mão? É aquilo? Deve ser Kuaq e Aku. Temos que descer até lá e descobrir o que há no templo. Tem certeza que isso é um caminho? Droga. Fique perto de mim. Isto definitivamente não é o caminho. Quase lá. Quase lá. Já ouvi isso antes. Você tá bem? Eu tô bem. Só mais uns passos. Tá bom. Tá bom. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. O que você acha que construiu isso? Pode ter sido os Incas. Eles sabiam muito sobre hidráulica. A ponte caiu. Talvez pudéssemos levantá-la com aqueles contrapesos? Talvez. Eu aposto que esta água é portável. Quer provar? Eu acho que vou ficar com as garrafas dos destroços do avião. Não consigo entender bem o dialeto. Se eu soubesse quanto tempo passaria na natureza, teria prestado mais atenção naquele único ano como escondendo. Não era sua praia? Bom... A situação da minha família era difícil fazer as coisas juntas. E você, já foi escoteira ou acampou com Daraquim? E você, já foi escoteira ou acampou com Daraquim? Acho que a água gera energia para a ponte, de algum jeito. Sem o Eli, seu braço baixará mais rápido. Preciso fazer a água chegar no balde. 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 É muito pesado. Me dá uma ajuda. A água está enchendo o balde. Ótimo. Vamos ver o que esses contrapesos fazem. E o balde está vazando. Volta. Vamos tentar de novo. Não vou aguentar muito mais. Beleza, Jonah. Pode soltar. Isso. Vamos atravessar. Acho que devemos ir por aqui. Depois de você. Depois de você. O que é isso? Acho que é uma espécie de altar ou... Me ajuda com isso? Claro. O que foi? É... Uma receita. Parece ser uma mistura de ervas. Isso pode ajudar, caso encontremos mais jaguares. Reze pra que não. A saída é por aqui. 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 Para isso? O que foi? Estamos nos aproximando da vila. Ótimo, mal posso esperar pra voltar à civilização. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Essas são diferentes das ruínas do México. As anotações do seu pai são algo sobre o Peru. Não, quero dizer que deve haver uma cidade do ouro secreta no Peru. Pai Titi, todo caçador de tesouros do mundo, procura por ela. Mas as anotações do meu pai param no México, como se tivesse perdido minha experiência. Eu não sei. O próximo volume continua na Síria. Que alívio ter o Jonah de volta. Uma passagem? Parece promissor. Como é mesmo o enigma? Busque o coração da serpente. Na montanha com coroa de prata, onde os gêmeos conferenciam. Quanto longe será que é Kua Kiyaku? Se estivermos indo na direção certa... Difícil dizer, mas o sistema de irrigação é um bom sinal. Certo. Teve gente aqui em algum momento. Vamos, vamos rezar a pregada da cria. Encontrei algo. Pode ter um jeito de entrar. Se não é civilização, vou esperar aqui perto do fogo. Ah! 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 Preciso escalar para atravessar. Não, 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 não. Esses itens são do começo do século XX. Impossível. Não posso levar mais nada. Não, não, não. Não, não, não. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não, não, não. Tem alguém aí? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas que vista espetacular. Não, não. 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 Tchau, tchau. 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 Alguma coisa se mexeu ali. Tchau. 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 Deve segurar. Tchau. Preciso atravessar o cenote. Preciso atravessar o cenote. Preciso atravessar o cenote. Preciso atravessar o cenote. Consegui. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Tem que ter um caminho para subir até o altar. Preciso travelling. Tchau. Não tenho espaço suficiente pra isso. Agora é só encontrar a saída. Impossível. Não posso levar mais nada. Tchau. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Um velho acampamento, em ruínas. Temos que seguir em frente. Certo. Não tenho espaço suficiente pra isso. Acho que podemos sair por ali. Jonah, me ajuda com isso. Em três, dois, um... Lara! Lara! Ah, como é? Nada! Nada! Ah, Deus! Lola! a hora você tá bem hora você tá bem Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Lara, você está bem? Você está bem? Me ajuda com você. Suas costas parecem bem ruins. Vou montar acampamento. Deixa eu dar uma olhada nisso. Não está bonito. Sabe, com tudo o que passamos ultimamente, tenho pensado no meu irmão. Sempre tentei proteger ele, do meu pai, dele mesmo. Mas eu perdi. Você fez tudo o que podia. Se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, ele ainda estaria aqui. Se eu tivesse olhos atrás da cabeça... Não dá para proteger todo mundo. Obrigada. Ele faz falta. Eu sei. Os meus pais... Sinto falta deles também. Eu tive um sonho com minha mãe recentemente. É? Foi tão vívido. Quando eu era pequena, meu pai guardava coisas de mim. As escondia. Principalmente sobre ela. Por que ele faria isso? Depois que ela morreu, achou que fossem me magoar. Isso não me impediu de procurar por elas, é claro. Mas ainda tenho tantas perguntas. Seu pai criou tantos mistérios quanto os que solucionou. Domingues disse que usaria a caixa prateada de Ischel para recriar o mundo. Se você tivesse esse poder, o que faria? Provavelmente entraria em pânico. Não voltaria para quando seu irmão estava vivo e ficaria com ele? E perder todo o resto? Não. Não. Eu gosto desse mundo. Ele... não é perfeito. Mas tudo o que eu amo agora... está nele. Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei, chegar à tumba proibida e resolver o mistério da Rainha Branca. O caminho estará repleto de provações. Lara! Está fazendo seu dever de matemática? A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! As muralhas do castelo são fascinantes e provocantes. Feras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína. Difícil dizer se querem sangue. Precisão letal. Na maioria das vezes. 's capaz de electricistão. Tentam pedal. A nossa A tumba proibida me chama. Nossa heroína acertaria uma mosca em uma carroça a cem passos. A aventureira não pode perder mais tempo. Parece que há algo lá em cima, no ninho do corvo. Vou ter que fazer melhor. Lara atravessa um lago de lava borbulhante. A escavação logo revelará os segredos deste lugar. Ela descobre estranhos hieróglifos. Serão pistas para a tumba proibida? Olha aí. Tchau. 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 O que meu pai dizia? Cravos surgiram no lugar onde caíram as lágrimas da Virgem Maria? Tchau. Tchau. O tesouro é revelado. Incrível, Croft entrou em uma câmara sepulcral que não é visitada há milênios. Tchau. 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 Agora o verdadeiro tesouro da tumba proibida. Nossa heroína precisa ficar quieta para não alertar o rei. O que a Lara tem a ver com isso? Ela está no quarto fazendo lição de casa. Ela não tem muito tempo. A guarda do rei jamais esperaria que Croft escalasse o castelo. A torre do castelo é mais alta do que ela pensava. Tchau. Ela está indo até o fim da minha prova. Nossa heroína segue escalando, procurando por outra entrada. Tchau. Nossa heroína encontra outra entrada. Xô, sai, sai! A jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários e os afasta de sua mente. Vá! Quase lá! Foi lá. Esses parapeitos estão quebrados Ela terá que se espremer Ela está tão perto Que quase consegue tocar Mas um campo de força invisível a impede Tem que haver outra entrada Nossa aventureira destemida Chegou ao topo Finalmente, ela vê uma entrada abaixo Ela terá que tomar cuidado Por que eu sempre faço idiotices? Merda! Croft, ri de sua audácia Ela está perto Finalmente, ela adentra a tumba proibida Uau! A noite, o grande morcego roubou a rainha em 30 norte e 90 leste De sua caneta, ela escreveu seus sentimentos Com luz, libere o seu amor Será que a rainha branca se sente só? Coce não é? Notou, voci Para? Vão? Para? Vão? Para? Para? Você vai atrapalhar? Vão! Vamos lá. Com luz, libere o seu amor. Ah, funcionou. Preciso encontrar a Rainha Branca. Priscroft adentrou o mezanino proibido. Ela deverá tomar cuidado. Tem uns artefatos que eu nunca vi antes. As asas do grande morcego se abrem. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O escudo do cavaleiro reflete o raio de luz. Não é? 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 Lá está ela, a Rainha Branca, presa. Eu preciso ajudá-la. Agora eu posso libertá-la. Com luz, libere o seu amor. Ah, que incrível. Com o coração acelerado, a nossa heroína adentra no desconhecido. São coisas da minha mãe. O caminho é escuro. Está cheio de morcegos, disse o Cavaleiro Vermelho. A Rainha Branca o admirou com um sorriso curioso e disse... Morcegos? Não temo morcegos. Eu não tenho medo de nada. Me fale sobre isso. Você e eu cavalgando um tiranossauro magico. Onde está o papai? Estou trabalhando. só que se calma, eu vou. Eu vou. Eu vou. Bom, bom, bom. Muito importante, não posso abandonar as minhas responsabilidades a ponto de... Você sempre está a ponto de... Sua obsessão está destruindo esta família. Obsessão? Eu o secado? Você está perdendo a infância da sua filha porque sempre está em alguma tumba do outro lado do mundo. Por que você não pode ser feliz com o que tem? Pelo amor de Deus, você não tem que fazer isso. Pai? Pelo amor de Deus, você tem que entender, isso é muito importante para mim. Bom, o que eu faço então? Eu tenho... Pai? Pai! Pai! Por favor, acorda-me. Papai, não me deixa. Bom dia! Pai! 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 Bom dia! com coroa de prata? Isso. O que será que a floresta reserva pra gente hoje? Seja o que for, vamos dar conta. Ei, não pode ser pior do que ontem, pode? Seja o que for, vamos lá.